Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, são 10 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta sexta-feira. Na madrugada de hoje, as sirenes voltaram a tocar no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela tempestade que destruiu parte de Petrópolis. Hoje é o quarto dia de buscas e segundo os bombeiros, o número de mortos chegou a 120. Os sons de alerta foram intercalados com pedidos para os moradores buscarem um lugar seguro. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Polícia Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 foram encaminhadas para os pontos de apoio montados na cidade, em igrejas e escolas da rede pública municipal. Um novo deslizamento provocou a evacuação do bairro 24 de maio. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 134 registros de desaparecimentos. No entanto, não se sabe quantas dessas pessoas já foram encontradas. E olha só, cinco anos atrás, o balanço do Plano Municipal de Redução de Risco de Petrópolis apontou que a cidade tinha quase 28 mil residências em áreas de alto risco para deslizamentos de terra. O documento enumerou várias medidas que deveriam ser feitas para evitar desastres, como o que aconteceu nesta semana, mas quase nada havia sido feito até agora. A área mais afetada foi o bairro Alto da Serra, não muito longe do centro histórico da cidade que foi residência de verão de Dom Pedro II no século XIX. O local em que aconteceu um deslizamento de terra devastador é densamente povoado, com casas modestas coladas umas às outras, ao longo de ruas estreitas e íngremes. Todas essas casas foram construídas na encosta, a maioria sem autorização e cerca de 80 foram engolidas pela lama e pelos escombros na última terça-feira. Grande parte dos moradores sequer sabia que viviam em áreas de risco. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais calcula que quase 10 milhões de pessoas vivam em áreas de risco de deslizamento ou inundação no Brasil, muitas delas em favelas. Agora olha só essa história. Uma idosa de 100 anos foi resgatada dos escombros ontem pelos bombeiros de Petrópolis. Ela estava em uma casa que desabou, localizada na Rua Tereza, principal centro comercial da cidade. No resgate, ela precisou ser transportada com a ajuda de uma retroescavadeira, como você vê aí na sua tela. Que final feliz, ainda bem. Mudando de assunto, no Reino Unido, o Serviço Meteorológico emitiu ontem um raro alerta vermelho por causa da chegada de uma tempestade. Ela pode provocar estragos significativos hoje, com ventos extremamente fortes. A passagem da tempestade Dudley causou pequenos distúrbios na Escócia e no norte da Inglaterra, como o corte de energia elétrica em algumas comunidades. O fenômeno que atingiu o Reino Unido na quarta-feira não preocupa com o raro alerta vermelho devido à tempestade Eunice, emitido nesta quinta e aguardada na sexta-feira. Segundo o Serviço Meteorológico, ventos de até 145 km por hora podem varrer o sudoeste da Inglaterra e o sul do país de Gales. Autoridades indicaram que Eunice pode lançar detritos voadores que provoquem risco de morte, danificar prédios e casas com explosão de telhados e quedas de cabos elétricos. A capital, Londres, está sob alerta laranja, com expectativa de ventos de até 130 km por hora. A cidade vai fechar parques e a famosa roda gigante London Eye. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que o exército está pronto para agir. E antes de encerrar, para movimentar uma feira na Praça dos Imigrantes, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, o local passou a ter uma programação diferenciada. Vamos ver. A NET trabalha na Feira dos Artesãos, na Praça dos Imigrantes, na capital, desde 2018. Vende os acessórios que fazem tecido e também reproduz animais da fauna regional em biscuit. Cada turista que vem aqui, você fornecer os seus bichinhos, você contar a história, né? É bem gostoso você estar contando a nossa história da nossa fauna, dos nossos bichinhos. E é gostoso ensinar também, porque é gostoso fazer. Há quase cinco anos, Rosana expõe aqui os produtos que borda em Ponto Cruz e agora vai ampliar o espaço para trazer para cá o ateliê. Faço bonecas, arranjos, então eu precisava de um espaço maior para trabalhar. Eu vou pôr uma máquina de bordar também para baratear um pouco, porque essas coisas manuais, elas são mais caras, né? Aí eu posso ampliar um pouco a minha freguesia. No local, há 30 lojas onde são comercializados produtos artesanais confeccionados em diversos materiais. Hoje, há muitas fechadas, porque os proprietários estão com suspeita ou confirmação de covid. Ainda assim, para movimentar o espaço, eventos realizados semanalmente no período noturno estão sendo retomados. Nós retomamos a Quinta Cultural no dia 3 de fevereiro, né? É um evento onde a gente coloca música ao vivo. A programação de março é o retorno do nosso cardápio seresteiro. O cardápio seresteiro é um evento para o público da melhor idade, né? Os músicos têm o microfone aberto. Quem quiser vir cantar, pode ficar à vontade. E ele ocorre das 7 às 10 da noite. Vai ser todas as sextas-feiras, no caso. Artesãos daqui e de fora vão oferecer cursos gratuitos de vários tipos. Curso de modelagem, aproveitamento de jeans, vão fazer bolsa de jeans com retalho. Vai ter aproveitamento material de reciclado, vamos ter pintura. Vamos ver, estamos tentando conseguir um de fibra também, para a gente ter aí um bom incentivo, né? Para esse tipo de material. A Praça dos Imigrantes, que funciona de terça à sexta-feira, das 9 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados até o meio-dia, neste período vai abrir até mais tarde para atrair mais visitantes. Uma turma vai ficar das 9 às 17 e a outra turma vai ficar das 13 às 20 horas. Até por conta do calor, acho que vai ficar bem agradável. Turista, para atender os turistas, para a gente sempre ter loja aberta aqui, para poder atender esse público. E no dia 26 de março, último da programação, haverá um grande evento para encerrar as comemorações do Dia do Artesão. A gente vai iniciar com um grande café da manhã, aqui para comemorar a Semana do Artesão. Depois nós vamos ter várias atrações musicais durante todo o dia. Lá em cima a lanchonete vai estar atendendo também. Nós vamos ter cursos, tanto no piso superior quanto aqui embaixo. Vamos ter intervenções culturais também, vai estar bem bacana. Pretendemos colocar pintura facial, pula-pula para as crianças. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã, falando sobre um estudo que revelou que a falta de vitamina D pode estar associada aos casos graves de Covid-19. É daqui a pouquinho, você não pode perder, e eu espero você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho